A importância da filantropia no Brasil é evidente principalmente na área da saúde. Existem hoje 2.100 hospitais beneficentes e Santas Casas de Misericórdia. Essa, em Santos, no litoral paulista, foi o primeiro hospital da história do país, fundado em 1543. Hoje, quase cinco séculos depois, são atendidas aqui cerca de 10 mil pessoas por dia. No ano passado, uma em cada três internações realizadas no país foi em uma entidade filantrópica. Hoje, o setor concentra mais da metade de todos os atendimentos feitos pelo SUS. E se a gente considerar cirurgias de alta complexidade, esse número aumenta para 60%.